E nós começamos com a prisão de um homem apontado como o carrasco da maior facção criminosa do país que atua dentro e fora dos presídios. Ele executava os condenados num tribunal do crime comandado por uma mulher. Veja na reportagem. Sítios afastados, cemitérios clandestinos e o julgamento feito pelos próprios criminosos. Segundo a polícia, este homem é um dos escolhidos pela maior facção criminosa do país para matar depois do julgamento nos tribunais do crime. E a prisão aconteceu por acaso durante um patrulhamento em Arujá, na Grande São Paulo. Ele constava como procurado. O mesmo, ele tem um artigo 121, que é o homicídio. E depois, através das informações do nosso serviço de inteligência, foi verificado que ele era um dos executores de uma organização criminosa bem conhecida aqui no estado de São Paulo. Ainda segundo a polícia, o suspeito cumpria as ordens de Cristiane Clêndio Oliveira, apontada como uma das chefes da organização criminosa. Cristiane foi presa apontada como uma das integrantes do tribunal do crime. Segundo a investigação, ela mandou matar um homem denunciado por abuso sexual, mas sem qualquer prova ou indício, o que gerou protestos de moradores de uma comunidade no ABC paulista. Cristiane também teria comandado uma rede de prostituição no presídio de Jequié, na Bahia. Ela aliciava as colegas de cela para fazerem programas nos dias de visitas íntimas. Mas aqui em São Paulo, fazia parte do grupo que decide quem vive ou morre dentro das leis da facção. A pessoa que é acusada é submetida à tortura, buscando-se a confissão daquele desvio comportamental que ele teve, e a partir da sentença determinada por esse grupo de pessoas criminosas, a pena é executada, geralmente a pena de morte. O principal desvio de conduta recriminado pela organização criminosa é a traição. Mas não só a traição. Crimes sexuais, por exemplo, são também condenados por eles. Crimes sexuais, por exemplo, são também condenados por eles.